Bom dia, eu vim aqui falar com a Luana Feitosa. Que ela fez uma reclamação. E aí vamos saber agora um pouquinho mais sobre. Muito bem. Vamos lá, Jair. Falar com a Luana. Oi, bom dia. Luana, bom dia. Tudo bem, Luana? O que está acontecendo, menina? Juntar o ser é trâne, é trâne. Qual o problema? Desde segunda-feira, eu estou tentando efetuar um pagamento e o sistema está fora do ar. Desde sexta-feira. E quando o seu carro está com a documentação irregular, posso dizer assim, não é? Sim. Aí eu estou tentando pagar e eles não têm sistema. Desde sexta-feira, eu estou precisando para viajar e estou tendo o documento do veículo por fazer isso. Essa informação você pegou junto às autoescolas que você procurou, não é? Isso. E eu também acessei aqui em casa também, para buscar a documentação, para efetuar o pagamento. E eu não estou conseguindo chegar aqui nenhum. Bom, na sua atividade de representante comercial, na data de hoje, quarta-feira, já era para você estar viajando? Já, eu viajo na terça-feira. Toda terça-feira eu viajo e estou impossibilitada de fazer isso por conta da documentação. Então, eu não estou conseguindo emitir as taxas para efetuar o pagamento. Consequentemente, está tendo prejuízo do trabalho e possivelmente financeiro. Isso. Estou parada. Estou parada. Mas aí, o que você pretende fazer? Além de buscar o nosso apoio aqui para divulgar esse problema, você vai procurar alguém do Ciretran, coisa assim, não? Ou vai continuar tentando aí pela internet? Certo. Você vai continuar tentando pela internet? Eu estou tentando e eu faço o relato sempre à emplacadora também. Estou tentando das duas formas. Entendeu? Pois está. Nós vamos já tentar o contato com a Sonha Brasileira para saber o que ela tem para dizer, tá bom, Luana? Albert. Muito obrigado. Boa sorte. De nada. Tchau. Aniele. Oi. Eu vou agora manter o contato com a Sonha. Se ela estiver lá na Ciretran, me avisa aí para você. Pode ir lá para saber dela que está aqui na cena, tá bom? Certinho. Tá. Valeu. Muito obrigado, Aniele. Até daqui a pouco, então. Tchau. Ok, gente. Olha só. A nossa repórter Aniele Rosado está falando aí com a dona Moura Feitosa, que está tentando resolver um problema junto ao Ciretran e não está conseguindo porque o sistema está fora. Vamos já tentar um contato com a nossa amiga Sonha Brasileira, que é a diretora do Ciretran. A terceira Ciretran, aliás, é para saber o que está acontecendo. Vamos já dar essa resposta para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal JTC, 24 horas, com você. O portal JTC, 24 horas, com você.